E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. E a aula de hoje a gente vamos aprender sobre organização, organizações de objetos dentro do Pdesign 10, tá joia? E essa organização a gente temos quatro partes, tá joia? Vamos começar com a parte 1 que é a parte do layout, tá joia? Que é o alinhamento do nosso objeto dentro do Pdesign 10. Lembrando que essa aula você poderá utilizar aí em inúmeros designs que você criar, em inúmeros projetos que você criar dentro do Pdesign, tá joia? Pois esse recurso de alinhamento, ele o proporciona principalmente quando você vai alinhar um objeto referente a outro objeto ou a um texto, você precisa de um alinhamento mais preciso, você poderá utilizar esse recurso. Então vamos lá. E outros recursos também que você pode utilizar com conhecimento dessa videoaula que vamos fazer agora. Então vamos lá, sem muita perda de tempo. Primeiro eu vou criar um objeto qualquer aqui, vou criar um círculo pequeno. Pronto, vou criar uma cópia dele. Para mim criar uma cópia dele eu posso fazer de duas maneiras. Ou clico com o botão direito do mouse, vou em copiar e depois clico novamente com o botão direito do mouse, vou em colar, vem aqui em colar, joia? Eu tenho uma cópia. Se eu arrastá-lo eu posso ver que eu tenho uma cópia. Ou eu posso aqui selecioná-lo, vim aqui no menu início, vim copiar e colar, tá joia? Eu também tenho uma cópia dele no nosso design. E tem uma terceira opção também, que eu ia me esquecendo aqui, que é o botão CTRL, o botão CTRL do seu teclado, tá joia? Se você selecionar o design e mantê-lo apertado, vai surgir um sinalzinho demais. É só arrastá-lo, você cria uma cópia do seu objeto que está dentro do seu pdesign, da sua área de trabalho aí. Então vamos lá, temos duas cópias, vamos deixar essa cópia aqui. E como que a gente vamos organizar? Então vemos aqui no nosso menu início, no nosso abinha aqui, organizar. Assim que eu abrir a aba organizar eu tenho quatro tipos de organizações aqui. O layout, que são os alinhamentos, girar, inverter e o tamanho. Os três últimos aqui, vamos deixar para os próximos vídeos, tá joia? Vamos trabalhar hoje, vamos aprender sobre o layout. Note que, como eu estou somente com um dos nossos objetos selecionados, na hora que eu coloco o nosso mouse, aliás, coloco o meu mouse sobre a guia layout, não aparece destacado aqui, os nossos alinhamentos aqui. Então para mim aparecer destacado, eu tenho que selecionar os nossos dois objetos. Então vamos lá, clico fora, eu clico dentro da nossa área de trabalho, arrasto e seleciono os nossos dois arquivos, joia. Selecionando os dois arquivos, eu posso ir em organizar, novamente, clicar sobre ele, e em layout, note que agora selecionou todas as nossas opções que temos aqui de alinhamento. A primeira opção é o alinhamento à esquerda. Lembrando que esse tipo de alinhamento, ele faz um alinhamento referente a um objeto e outro, o objeto que esteja selecionado, tá, joia. Então, no caso aqui, temos dois objetos selecionados. Se nós tivéssemos mais objetos selecionados, ele ia fazer esse alinhamento com todos os objetos que estariam selecionados, joia. Então vamos lá, então, vou fazer o alinhamento à esquerda. Joia, note que ele fez um alinhamento à esquerda, entre um objeto e outro, a referência dele é entre um objeto e outro. Posso, novamente, aqui, deixa eu voltar aqui na seta de voltar. Vou vir aqui em organizar, em layout. Vou fazer o alinhamento ao centro. Joia, temos aqui o alinhamento ao centro. Vou, novamente, voltar aqui na setinha de voltar. Vou em organizar, layout, alinhamento à direita, joia. Temos agora aqui o nosso alinhamento à direita. Então, voltando aqui, vamos lá, na setinha voltar. Vou em organizar novamente. Lembrando que o alinhamento que utilizamos agora é o alinhamento horizontal. Agora vamos para o alinhamento vertical, tá, joia. Note que nós temos três tipos de alinhamento vertical também. A primeira opção, deixa eu voltar, já o alinhamento vertical. Vamos na segunda opção do alinhamento vertical, que é o alinhamento vertical no meio. Joia. E vamos voltar aqui, vamos à terceira opção do nosso alinhamento vertical, abaixo. Joia. Então, conforme você pode notar, os alinhamentos, deixa eu vir aqui em layout, horizontal e vertical, eles são feitos selecionando dois ou mais objetos. E temos aqui a última opção, mover para o centro, joia. Esse mover para o centro, ele necessariamente não precisa estar selecionado todos os objetos que você queira. Se você quiser mover um objeto somente para o centro, você deixa somente um objeto selecionado. Vamos dar um exemplo aqui. No caso aqui, estou selecionado os dois. Eu vou clicar em mover para o centro. Ele vai para o centro do nosso design, joia. Vamos supor que eu tenha somente esse objeto aqui selecionado. Vamos deixar isso aqui fora, aqui. Se eu clicar sobre ele somente e em organizar, em layout, tenho aqui somente a opção mover para o centro ativa, tá joia. Os outros dependem de outros objetos para ser ativo. E clico em mover para o centro e o nosso objeto vai para o centro. Então, simples assim. Agora vamos ver como que a gente pode utilizar esse tipo de recurso dentro do Pdesign 10. Esse tipo de recurso é muito utilizado no caso de quando você cria um certo tipo de logo, ou logotipo, ou um pequeno símbolo com um texto, tá joia. Então vamos ver. Vamos primeiramente, vamos clicar aqui, criar uma arvinha aqui. Joia. Vamos mudar a cor disso aqui. Tá bom. Vamos deixar aqui o contorno para preto. Joia. Vamos agora criar um texto. Vamos aqui em texto, início, texto. Vamos criar um texto. Vamos escrever aqui, kit bordados, joia. Vamos deixar de outra cor. Vamos colocar aqui um azul, joia. Bom, temos aqui o nosso texto, kit bordado com a nossa árvore. Vamos supor que eu queira alinhar esse tipo de objeto com o meu texto. Criar um alinhamento perfeito, vamos dizer assim. Então, eu clico sobre o nosso texto e arrasto até qualquer posição, tá joia. Não faz diferença, no caso aqui. E agora sim, eu posso selecionar os nossos dois objetos. Vim aqui em organizar, layout. Na barra horizontal, eu posso deixá-lo alinhado em referente ao centro. Joia. Veja que ele alinhou em referente ao centro. Criando assim um alinhamento perfeito, joia. Isso também eu posso utilizar um alinhamento à direita ou à esquerda na horizontal. Vamos à esquerda primeiro. E layout, vamos à direita. Tá ok. No alinhamento horizontal. Então, vamos lá. Organizar. Vamos ao centro novamente. Centro. Também posso utilizar esse tipo de alinhamento na vertical, conforme a gente aprendemos. Já selecionados os dois objetos, eu venho aqui na vertical, vamos alinhar verticalmente acima, joia. Posso alinhar verticalmente no meio e posso alinhar verticalmente abaixo. Joia. É simples assim. Veja como esse tipo de organização de alinhamento pode quebrar muito galho aí em projetos de você utilizar letras e símbolos, tá joia. E ao final, eu venho aqui e vou para mover todo para o centro do nosso bastidor aqui, do nosso design, da nossa área de trabalho. Espero que esse vídeo vá ajudar você em muitos designs de bordado aí, principalmente utilizando letras e símbolos, tá joia. E se você gostou do nosso vídeo, né, deixa o seu like aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você não possa perder nenhuma dica de kit e bordados, tá joia. Então, até o próximo vídeo aí.